Bom dia a você! Que o Deus Altíssimo venha na sua bondade, amor e misericórdia te abençoar nesse dia lindo, maravilhoso e abençoado, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus, deitamos, levantamos e até aqui o Todo-Poderoso tem cuidado de mim, até aqui o Todo-Poderoso, na sua bondade, amor e misericórdia, tem cuidado de você e nós temos prevalecido pela misericórdia de Deus. Eu quero junto contigo, nesse momento, louvar e agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo cuidado do Senhor para conosco. Quero também deixar para você uma palavra de vitória, uma palavra profética, só que antes, eu quero aqui pedir a você um apoio todo especial, eu peço que você venha clicar em gostei, essa é uma forma de você apoiar o nosso canal aqui na plataforma do YouTube e também quero deixar para você um convite todo especial para que você venha estar se inscrevendo em nosso canal. Aqui abaixo tem um botão vermelho escrito inscrever-se, Eu peço que você venha clicar nesse botão, depois vai aparecer aí para você um sininho. Você vai e clica nesse sininho para receber todas as notificações. Fazendo assim, todas as vezes que eu posto um vídeo aqui no canal, as notificações chegarão aí para você em primeira mão, em nome de Jesus. Para você que ainda não me conhece, eu sou o bispo Ederson Vieira e quero desejar a você um bem-vindo ao nosso canal Subscando a Doutrina, no nome de Jesus. Amém? Eu quero aqui, nessa oportunidade, antes da oração da fé, junto contigo, estar lendo e orando o maravilhoso Salmo de número 23. Depois estarei aqui ministrando essa palavra do Salmo 23 no seu coração. E eu tenho certeza que o Todo-Poderoso, aleluias, vai falar contigo com muita propriedade no nome de Jesus. Eu peço que você venha preparar o seu copo com água, porque no final a gente vai estar consagrando para curas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito. Amém? Olha o que diz o lindo Salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me junto das águas de descanso. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temeria mal nenhum, porque Tu estás comigo. Teu bordão e o Teu cajado me consolam. preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida. e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Meu amigo, minha amiga, quando Davi, ele diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele estava reconhecendo ao Senhor nosso Deus como Senhor da sua vida. Como pastor e bispo da sua alma. Como provedor de todas as suas necessidades. Quando ele usa a expressão, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, Ele também estava querendo dizer que a presença do Senhor na vida dele era o suficiente. Feliz é o homem. Escuta isso. Feliz é o homem. Feliz é a mulher que tem a presença de Deus na sua vida. Você lembra quando Davi cometeu aquele pecado de adultério e de homicídio? Quando ele foi repreendido pelo profeta Natan? Você lembra a linda oração que ele fez ali no Salmo 51? Ele dizia naquela oração, não me lances fora da sua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Nessa oração, a gente percebe e entende que Davi, ele dá prioridade para a presença de Deus sobre a vida dele, para a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Porque ele sabia que ele chegou até o trono, que ele venceu o urso gigante, venceu o leão através da presença do Senhor, através da presença do Espírito de Deus sobre a vida dele. Então, que eu e você venhamos todos os dias buscar a presença desse Deus. Que eu e você venhamos todos os dias confessar que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Porque quando a gente usa essa expressão, ativamos essa palavra profética nas nossas vidas, a gente está confessando diante de todo o mundo espiritual e para o próprio Deus, aleluias, que ele é o provedor de todas as nossas necessidades. Para você que tem o Senhor como pastor da sua vida, da sua alma, como pastor da sua casa, da sua família, descansa, fiquem em paz, porque olha, aquele que é pastor é provedor e ele vai cuidar de cada detalhe da sua vida. Pode ter certeza disso, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eu não sei o que você está passando, o que você está enfrentando nesse dia de hoje, mas Deus me mostra que existem muitas pessoas que estão vivendo no vale da sombra da morte. Olha, se você está vivendo essa condição hoje, se você está nessa situação hoje, não se desespere, fique em paz, porque até no vale da sombra da morte existe providência divina para nossas vidas. Você não vai perecer nesse vale de sombra e de morte, não vai perecer, porque a boa mão do Senhor te ampara, porque a boa mão do Senhor te sustenta com a destra da tua justiça. Você vai poder se assentar diante de uma mesa parta na presença dos seus inimigos. O Senhor está dizendo nessa palavra que Ele vai derramar óleo sobre a sua cabeça, ou seja, que Ele vai derramar sobre você a presença do Espírito Santo na sua vida. o Senhor revela com essa palavra que Ele tem determinado para você, escuta isso, é para você mesmo, Ele tem determinado para você um tempo de honra, um tempo de exaltação, o Senhor vai te exaltar, escuta isso, o Senhor vai te exaltar no lugar que você foi humilhado, no lugar que você foi menosprezado e você, aleluias, vai viver o favor, o milagre do Senhor teu Deus sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus. Amém? Eu quero aqui deixar para você essa palavra, só que antes de entrar em oração, eu peço que você venha escrever nos comentários dizendo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Amém? Escreva aqui nos comentários dizendo o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu quero nesse momento junto contigo clamar e buscar a presença desse pastor maravilhoso que tem cuidado de cada um de nós nos mínimos detalhes. Amém? vamos buscar a presença daquele que é provedor de todas as nossas necessidades no nome de Jesus. Feche teus olhos, vamos orar, vamos falar com Deus. Meu Pai, meu Deus, meu Senhor, meu Mestre, meu Rabi, meu Rabonho, Deus forte, conselheiro, príncipe da paz, Pai de toda a eternidade, nas Tuas mãos, meu Deus, a força e poder, nas Tuas mãos a favor e misericórdia. Venha, meu Deus, nos ouvir. Venha, meu Deus, escutar, meu Pai, as nossas humildes orações. Te louvamos e Te agradecemos, meu Rei, porque em paz deitamos e levantamos e até aqui o Senhor tem cuidado de nós, até aqui o Senhor tem nos sustentado, aleluias, com a destra da Sua justiça. Meu Pai, eu consagro, eu ofereço a Ti esse dia de hoje para que o nosso dia, meu Deus, seja um dia de paz, um dia de prosperidade, um dia de vitória, para que possamos vivenciar nas nossas vidas a benevolência, a beneficência do Senhor. Venha, nesse dia de hoje, abençoando a vida de todos os trabalhadores, a vida de todos aqueles que estão saindo para o trabalho, a vida de todos aqueles que já saíram para o trabalho, venha abençoando, guardando, livrando a vida de todos aqueles que estão voltando do trabalho, venha repreendendo o espírito do desastre, do acidente, venha guardando as suas ovelhas, os seus pequeninos no trânsito, venha livrando da mortandade que assola o meu dia, livra das perseguições, dos males de origem luciferiana, seja a Tua bênção sobre a vida de cada família, sobre a vida de cada casal da nação brasileira, das nações da terra. Meu Deus, aonde chegar esta oração, a voz das minhas palavras, que o Senhor venha manifestar sobre a vida do Seu povo os benefícios do lindo Salmo de número 23. Faça isso, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. O Senhor é o provedor de todas as nossas necessidades. Tu és aquele que nos sustenta até mesmo no vale da sombra da morte. A Tua vara, o Teu cajado, o Teu bordão nos consola. Tu és o nosso consolador, Tu és o guarda fiel que não te osquemeja, Pai das luzes, Deus de toda eternidade. percorra, o Teu Espírito ao Deus à terra, o globo terrestre, curando, libertando, restaurando, restituindo, fazendo, meu Deus, nova todas as coisas. Faça isso, meu Pai, porque, aleluias, para Ti nada é impossível. Venha visitando a todos aqueles que estão com o Seu coração dorido e desconsolado e conceda a todos a consolação, conceda, aleluias, a todos a paz, o alívio, o refrigério pela presença do Senhor. Ó Deus que cura, ó Deus que sara, ó Deus que liberta, ó Deus que trabalha para o nosso bem, ó Deus que trabalha para o bem daqueles que no Senhor espera, meu Deus nos abençoa, meu Deus nos favoreça, meu Pai, em o nome do Senhor Jesus e escuta Rei da Glória as nossas humildes orações, abençoa as autoridades civis e militares, abençoa, ó Senhor, a vida de todos aqueles que me ouvem agora, percorra, aleluias, o Teu Espírito Santo a terra curando, libertando, sarando a todos aqueles que estão oprimidos, sobrecarregados, liberta essa pessoa de toda opressão maligna, de todos os males de origem luciferiana, venha libertando, venha agindo na vida de todos conforme a Sua bondade, conforme o Seu amor e misericórdia, que haja paz, que haja consolação, alívio e refrigério, que haja prosperidade sobre a vida daqueles que reclamam ao Senhor, sobre a vida, aleluia, daqueles que invocam ao Senhor em Espírito e verdade, meu Deus, esta é a oração da fé que fazemos nesse dia de hoje, certo da bênção e do milagre, do favor e da vida que vem da sua parte, em o nome de Jesus, confirma esta oração do dia de hoje, abrindo portas e caminhos, confirma quebrando amarras, maldições, confirma cortando os laços da macumba, da feitiçaria e da magia, meu Deus, muito obrigado Senhor por nos ouvir, muito obrigado por nos escutar, te louvamos e te agradecemos de todo o nosso sincero coração, no nome de Jesus Cristo, a Ti eu apresento a minha humilde oração, na certeza da resposta do milagre que vem do Senhor, ó Deus Todo-Poderoso, no nome de Jesus Cristo, teu Pia Amado, Galileu das Nações, aquele que vive e reina para todos sempre, amém Jesus e graças a Deus. Olha, o Senhor é o seu pastor e pelo fato dele ser o seu pastor, ele é o provedor de todas as suas necessidades, o Senhor não vai permitir, escuta isso, ele não vai permitir, não vai deixar que você seja envergonhado e confundido, existe uma válvula de escape para essa situação, amém, não se desespere, o Senhor está me dizendo que ele vai colocar diante de você, escuta isso, uma porta aberta, ninguém vai poder fechar essa porta, você vai sair dessa situação que você vive hoje, dessa situação complicada onde as coisas não acontecem, a partir de hoje eu profetizo, a sua vida vai andar para a glória de Deus, amém, vamos consagrar o copo com água, meu Deus, eu consagro o copo com água, consagro para curas e libertações total e completa no corpo, na alma e no espírito, eu apresento a ti também a pessoa dessa fotografia, visita essa pessoa nas suas dificuldades, nas suas necessidades e age na vida desta pessoa conforme a tua bondade, amor e misericórdia, Pai querido, Pai amado, Deus todo poderoso, Senhor, eu apresento a ti a demanda, a causa que está na justiça, julga a causa desta pessoa, eu realizo uma grande obra, um grande milagre, meu Deus, eu apresento a ti esse currículo, essa carteira profissional, dignifica esta pessoa, meu Deus, com a oportunidade de emprego, honra a fé dos seus filhos e filhas e dê a todos a vitória, o auxílio desde o alto céus em o nome de Jesus, Pai das luzes, Deus de toda a eternidade, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor é um Deus clemente, perdoador, que trabalha para o nosso bem, nas tuas mãos a força e poder, favor e misericórdia, eu estou certo da nossa vitória e do nosso milagre, nas tuas mãos, meu Deus, eu coloco a causa, a demanda de todos, o pedido de oração de todos, o certo da vitória, do milagre que vem da sua parte, muito obrigado, abençoa o nosso dia, abre portas e caminhos e seja próspero dos nossos caminhos, confirma a cada passo que damos em tua presença, confirma em o nome do Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre, amém e graças a Deus, meu amigo, minha amiga, que o Deus Altíssimo venha abençoar você nesse dia de hoje, que o Senhor venha proporcionar a você o favor e a vida no nome de Jesus, amém, paz e graça a você, até a próxima oportunidade, até o próximo momento de fé em o nome de Jesus. Amém.